E aí, galera! Tá começando o programa Sou Casa Jovem, eu sou o pastor Giba. E eu sou a pastora Ari. E antes de começarmos, roda a vinheta! E no programa de hoje, o nosso tema é... Casei e agora? É, meu irmão, vou... Você que lute agora, vamos lá! Gente, a gente sabe que tem muitas pessoas, né? Logo depois que casa, começa a ver também os desafios de conviver numa mesma casa com aquela pessoa que você ama. É muito legal, nas rodas de conversa com amigos, tem muitas opiniões, né? Tem a galera que diz, cara, casa vai ser bom demais. Tem a galera que diz, cara, não faz isso. São as pessoas meio traumatizadas. São as pessoas traumáticas, né? São, enfim. Mas, gente, casar é bom demais. Sim, tem seus desafios. Tem as suas lutas. Você tem ouvido nós falarmos sobre pessoa certa, momento certo, horário, corte, namoro... Como é que tem que ser o Nabu? Como é que tem que ser? Tá, ok, legal. Mas e aí, uma hora a pessoa vai casar? Casou, o que que acontece? Eu me lembro, nós voltando de viagem da Lua de Mel, e aí a gente foi pro apartamento. E, gente, é muito engraçado. Porque são duas culturas, duas pessoas de culturas diferentes, de famílias diferentes. E eu lembro, gente, que no primeiro final de semana que a gente tava em casa, no primeiro dia que a gente tava no apartamento, que eu levantei, na realidade eu meio que acordei de manhã, assim, ó, mas ainda dá pra dormir mais um pouquinho. Mas aí eu pensei, se eu não levantar pra fazer comida, quem é que vai fazer comida pra gente? Porque, talvez, muitas vezes, a gente vem da casa dos pais, que a gente, daí no final de semana, às vezes, a mãe faz aquela comida, aquela coisa super gostosa. Mas se você casou, não vai ter a sua mãe lá, pelo menos não é pra ter, né, mas a sua mãe todos os dias cozinhando pra ti. Normalmente não é pra ter, né, normalmente não é assim que acontece. Geralmente você tem que dar os seus pulos de fazer comida, de arrumar a casa, né, Giba? Olha, a gente descobriu que a roupa, ela suja, eu não sei porquê, mas ela não desaparece, gente, a roupa continua lá suja se a gente não botar a lavar. E outra coisa que eu aprendi esse tempo que a gente tá casado, que parece que louça da cria. Tu deixa um copo... Não, hoje, hoje a gente foi tomar um café, eu descobri isso. Eu pensei, gente, tem duas pessoas nessa casa, tem uns oito copos aqui dentro da pia. Ah, gente, mas é porque eu tenho... Peraí, vou ter que te falar. Não, não, não. Vou ter que falar em rede aberta aqui. Porque o Giba, gente, ele tomou água num copo. Cinco minutos depois que ele quer tomar água, ele pega um outro copo. Ele não lava o copo que tá na pia ou ele não usa o mesmo copo. Não, é que isso tem que ser trabalhado dentro de mim. Assim, eu sempre aprendi desde novinho, eu sempre ajudei muito em casa. Então eu sempre fui muito... Ajudei a varrer, lavar, sempre assim, né? Então hoje em casa, no casamento, nós um faz comida e outro lava a louça, né? Seca a louça. Isso a gente divide lá em casa. Isso a gente sempre divide. É assim, não vai parecer que eu não te ajudo. Não, o Giba, gente... E aí? Que daí também é outra coisa que a gente vai falar sobre comunicação. Vamos lá. Vamos falar sobre comunicação. O Giba ajuda muito em casa. E ele não ajuda em casa porque eu peço pra ele ajudar. Eu acho que é uma das coisas pra gente falar sobre isso. Casei agora. O Giba não ajuda porque eu peço pra ele ajudar. Ele ajuda porque ele é um morador daquela casa e aquela casa precisa funcionar. Então é interessante porque às vezes o homem cria uma mentalidade que ele tem que ajudar só se a mulher pedir. Não, mas cadê minha câmera aqui? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você que vai casar, você que já casou. Já é casar. Você é homem. Às vezes também, Giba, já é bastante tempo casado. Eita. Olha, Deus tá falando. Deus tá falando. Me ouça agora, por favor. Deixa a minha voz entrar dentro do seu coração, na sua mente agora. Você, homem. Você precisa ajudar a sua esposa dentro de casa. Sim, a responsabilidade governamental é dela. Mas por que que nós, homens, vamos lá, vamos pra cozinha, vamos fazer comida, vamos arrumar a cama. Eu tenho dentro daquela rotina, quando eu acordo, uma das coisas que eu faço, eu arrumo a cama. Lava a louça da noite anterior. Eu lavo a louça da... É verdade, né? Se eu que lavo, é. Eu lavo a louça. Antes de dormir, o que que eu faço? Gente, a área, ela... A gente vai se preparando pra dormir e ela deita na cama e eu vou escovando meus dentes. Eu vou arrumando a sala, porque a gente fica normalmente olhando filme. Eu vou arrumando tudo. Vou arrumando o sofá, deixo tudo organizadinho pra ir dormir e poder estar ali tranquilo. Aí, quando eu acordo, é isso. Então, eu também tô sempre ajudando. Só que tem um detalhe. Ela trabalha e ela estuda. Ela também tá sempre ali fazendo uma coisa e outra. Eu também trabalho e eu também estudo. Então, por que eu vou deixar tudo, eu, homem, deixar tudo em cima da área? Não. E é uma coisa interessante pra gente pensar, né? É claro que a comida dela é muito melhor, né, gente? A comida dela é muito melhor. Mas, assim, eu casei agora. Agora eu vou ajudar. Agora eu vou cooperar. Eu, como homem, eu vou ali ser o sacerdote do lar. Eu vou estar cuidando de vários aspectos financeiros. Eu vou estar, é a minha responsabilidade, mas ela também ajuda. Então, o tempo todo, homem e mulher trabalhando juntos, cooperando pro lar. Só que, às vezes, também tem seus desafios, né? Exatamente. Era o ponto que eu ia falar. Na verdade, a gente só falou de desafios agora, né? Não, as diferenças. Porque, por exemplo, o Jiba deu uma situação assim, que o Jiba, ele tem mais dificuldade de acordar de manhã. Eu já tenho mais facilidade. Mas, em compensação, na Jiba, de noite, gente, quando eu entro em blackout, eu já tenho mais dificuldade de ficar fazendo muita coisa. Eu sofoco a cama. Ela desmaia. Ela desmaia toda noite. Então, é interessante vocês entenderem as diferenças. O que isso significa? O Jiba veio de uma cultura, eu vim de outra cultura e a gente agora formou a nossa família. Agora não, né? Faz oito anos, vai fazer nove. A gente formou a nossa família. E aí, a gente também tem que entender que a gente vai ter as suas diferenças e eu tenho que respeitar o Jiba nas diferenças que ele tem em relação a mim e eu em relação a ele. Claro que nesse caminhado, casamento, a gente vai pulindo, vai arrumando, vai ajeitando o que é melhor para os dois. Agora não é porque eu sou desse jeito, o outro tem que me engolir. Não, vocês tem que cooperar os dois, tem que cooperar junto. Porque nem sempre, meus amigos, nós acordamos aquele bom humor, sabe? É. Assim, sorrindo, tudo maravilhoso. Tem eu, por exemplo, eu acordo, eu confesso a vocês, eu tenho um pouquinho mais de dificuldade de despertar, né? Até eu saber quem ele é. Até eu saber quem eu sou. Acordei, sentei na cama, quem eu sou. De onde vim? De onde vim? De onde eu estou? E a Ari, ela já acorda bem na erigô, então ela já acorda cantando, acorda mais feliz, ela já acorda arrumando as pantinhas, cuidando do nosso cachorrinho. Gente, o tempo que às vezes o Jiba está acordando, está no processo lá de saber de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, eu já fiz várias coisas enquanto ele está lá nesse processo. Mas eu fui entendendo que esse é o jeito dele. Eu ia brigar todo dia de manhã com ele? O casal, eles são um só, né? O homem, mulher, as casas são um só. Mas também tem a sua individualidade. Um ponto muito importante. Um ponto muito importante. Tem a sua individualidade. Então é necessário ter esse cuidado para respeitar quando que de repente um quer ficar mais de boa em casa, quer ficar mais quietinho. Às vezes quando o outro está falando demais, então é tempo também para ouvir, para respeitar. Mas quando isso não é assim, a vida inteira, tudo que eu quiser fazer, o outro tem que respeitar. Não, acho que é um consenso. Comunicação. Nossa, comunicação. É a base de tudo, gente, comunicação. Às vezes, e aí eu vou falar especificamente para nós mulheres, né? Às vezes a gente tem umas reações meio estranhas e a gente quer que ele entenda. A gente bate os armários, a gente fica quieta. O jeito da mulher dizer que está brava, ela vai bater nos armários, vai tropeçando as coisas, vai varrendo, vai, sabe, dez vezes no mesmo lugar. Tipo, tu não viu que eu estou brava contigo? E o homem normalmente bravo, ele se cala, ele se fecha. É, fica... Fechou no mundinho dele, ou... A caixa do mapa. Ser ignorante, né? Às vezes vai... Então assim, não, vamos lá, vamos aprendendo. A gente tem que saber... Casei agora, a gente vai saber perdoar, né? Aprender a perdoar, aprender o ritmo um do outro. Porque às vezes, por exemplo, aconteceu alguma situação que tu não gostou, te magoou, te feriu, e aí você começa a ter umas reações e você, na sua mente, acha que a outra pessoa está entendendo, mas aí às vezes teu marido não entendeu nada do que está acontecendo, porque você, na sua mente, se ele não está vendo que ele está bravo, que eu estou brava com ele, olha o que ele fez para mim, e ele está lá já na caixinha do nada dele, nem imaginando o que aconteceu. Isso é verídico, gente. Às vezes tem coisas que acontecem que eu nem me lembro o que aconteceu, e a Arya ainda lembra. E nunca esqueça de algo também, romantismo. Não esqueça que casou, não se largue, não. Gente, no Natal, nós passamos sozinhos, só eu e a Arya, nós nos arrumamos, fizemos um banquete lindo, arrumamos a casa. Parece que a gente ia sair. Romantismo, cuidado, se divirtam como casal, tenham a individualidade do casal, ou seja, os dois juntos, não precisa estar sempre cheio de gente, não. E uma das coisas, assim, para a gente finalizar, assim, esse programa de hoje, para a gente pensar não é que porque você casou, que você tem que se largar, né? Você tem que se cuidar, cuidar um do outro, continuar cuidando de você, do seu corpo, da sua mente, né? Para que você também esteja saudável para cuidar de outra pessoa. Eu falei que comecei a fazer exercício, é para mim, para eu me sentir bem claro o que é. Mas também, eu quero que a Arya tenha um maridão, né? Saudável, então, é sempre cuidando um do outro. Gente, esse foi o programa de hoje e eu tenho certeza que você gostou, não gostou? Claro que gostou. Então curte e compartilha. De repente você conhece aquele amigo que recém casou, então esse vídeo vai ajudar muito. Nossa, vai cair direitinho. Até outro programa, antes eu quase estava me esquecendo, o livro Orar, Namorar, Noivar está lá no site do Sou Casa Jovem. Você precisa adquirir, comprar ele, compartilhar com seus amigos, compra lá, dá de presente. Tenho certeza que vai abençoar muito outras vidas. Gente, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.